Viviana Araújo! Ai, cruze, vem pra cá, Vivi, que eu não tô nem me respirando mais, por favor. É linda a paca, cacete, perto é mais. Olha, água mineral, água mineral, com licença. Desculpa aí, só pra manter a coisa do trem, pra poder manter esse clima do subúrbio. Oi. Sem confiança, sem confiança. Você desculpa aí, viu, Calu? Tem copo não, né? Não, é na garrafa mesmo pra manter a coisa do trem, tá? Aí, fazendo na fina agora. Aliás, o Neymar, olha que louco, ele foi convidado, o Neymar, pra fazer uma propaganda de shampoo anti-queda. Acho apropriado? Totalmente. Sai daqui, sai daqui. Quem veio hoje? É o caboclo gargalhada. Olha aqui, já teve um momento na vida que pensou, se tem alguém afim de comprar droga, tô vendendo minha própria vida. Que isso, cara? Mas tem momentos na vida que a vida parece que vai ficar num buraco? Você pode levantar-te, se Deus ajudar-te. Rapaz... Alguma vez, numa festa junina, quando gritaram, olha a cobra, você foi ver seu zíper se tava aberto? Rapaz, acho que não. Similar, alguma coisa. Contigo já aconteceu? Sim, eu sempre deixo aberto. Ok. Rápido, não dá tiro. Não tô de problema, não, cara. Moleque daladinho, ele, hein? Tá preparada, Silvânia? Aí faz o quê? Pega... Vai ter que pegar a maior quantidade de promoção, tá bom? Botar na sacola azul. Tu entendeu, Barbudo? Na boa. Eles são lentos, né? Eles são lentos, né? Por isso que vieram de grupo. Vamos lá, valendo, foi! Vai, Silvânia! É pra pular, Silvânia! Vai, vai, Silvânia! Ah, porra! Vai, Silvânia! É mais rápido, meu Deus! Não dá mole, não, cara! Na verdade, eu canto, não sabe o que é isso? Vambora, tá na hora! Volta, volta, volta! Vambora, Silvânia! Ok! Ok! Ok, acabou! Meu Deus! Ela é completamente louca! Vambora, isso é um pecado! Ela veio correndo com a bundinha presa! Cadê aqui, por favor, brinde? Não é pra dar... Não, você pode voltar pro seu lugar que perdeu, tá bom, Barbudo? Aqui tá a semana dos perecíveis! Parabéns! Ô, Sérgio, me arruma alguém que tenha vontade de pegar a vara. Posso? Não, você não pode participar. Ah, tá. Me traz esse careca aí que eu achei licitante. Me dá isso aí. Esse aqui? É, esse daí, isso aí. Vem cá, vem cá. É você mesmo, cara. Ah, a Vivi vai? Pegar na vara? É, pegar na vara. Eita, Viviane! Segura a minha vara aí, irmão. Tudo bem, cara? Beleza? Falou com a Vivi? Segura aí, Sérgio. Claro, com educação. Não precisa de beijo. Nada. Mentira, galera. Para, cara, porra! Qual o seu nome, cara? Marcelo. Marcelo, você vem de onde? Padre Miguel. Padre Miguel. É um lugar maravilhoso. Pá! É tiro, é tiro, porra! É tiro! Vamos lá, Vivi. Não faz feio pra gente, tá? Mostra o que tu veio de realengo. 5, 6, valendo! Foi, foi, pode começar! Pega, Vivi, pega! Tô torcendo com você, Vivi! Não dá mole, não, cara! Não dá mole, não, Vivi! Pega, pega, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Pega mais, Vivi, vai, vai! Viviane! 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 Vai, 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 ele tá secolado, ele tá secolado, vai, vai, porra, vai, porra, porra! Acabou! Acabou, ok? Acabou! Acabou! Você ia ser sujo, hein? Já tinha acabado ali. Tu ouviu ele falando que acabou, tu fez o cretinho esconsa, hein? É! Isso aqui não conta, não. Ah, não. Tu não vem trapacear com a Viviane, não, hein, porra! Vaza, roubou. Quem vai ganhar ela? Mas empa... Empatou, mas ele roubou. Vaza! Ah! Vaza, cara! Agora tu vaza! Qual é o preco, hein? Oi, mãe. Oh, peixe gostoso, vacacinho. Ô, Jafim, pelo amor de Deus... Ei, 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 ei! Aham, aham. Olha, Vivi, pra você é o brinde, tá? É... A calcinha e o sutiã que tá no varal pra você levar pra tua casa, tá bom? Obrigada. Vamos imaginar, tá? Se você estivesse transando com uma ginasta, ia pensar, essa mulher vai se machucar se fizer um salto na vara ou vocês estão na média? Tipo aquele duplo carpado, né? Isso! Tipo isso! Um duplo... Um duplo carpado na vara? Isso! Um duplo carpado na vara é interessante. Eu vou até aproveitar, já que eu tô com essa fita métrica aqui. Eu quero começar até pelo barbudo, que é o mais ousado. E eu queria até falar... Eu vou levantando. Quando chegar o teu membro, você pode parar pro Brasil e certificar de uma medida exata. Tá bom? Vamos lá? Quando chegar... É só gritar para, pelo amor de Deus! Não, não mete essa que não é tudo isso. É pra parar. A gente tá falando de 20 centímetros. Chegamos na tua vez. Pô, sou eu? Claro, ela tá anotando todos. Vamos lá? Hora de parar, por favor. Pô, vou dar mais um tempinho, né? Tá bom, né? Pra ganhar uma moral. Mas é pra ser verdadeiro. Então pode parar. Êêêêê! Quem anota aí? Eu vou anotar esse. Esse aí passou. Eu não anota. Por favor, estamos chegando já em você, Bruno, só um instantinho. Vamos lá. Vamos lá. Rafa, abre um pouquinho só. Êêêêê! Eu preciso fazer uma interrupção. É porque eu tenho um nome, eu apelido ele de Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, nascido em 1985 e jogou no Cosmo. Tinha uma tatuagem. Tinha uma tatuagem. Isso tudo é o nome dele, é o tamanho. É a tatuagem, é a tatuagem. Eu tô escrevendo na tatuagem, entendeu? Ah, eu queria ver. Agora, prova real. Vamos pra próxima. Vamos, senão a putaria aumenta. Pode soltar. Solta essa porra aí. Não sei, eu não sei quem. Alguma coisa, o bebê. Foi? Tá bem? Foi, né? Rui pra cacete, né? Vai lá, vai. Vem de onde? Nada, eu não ganhei onde. Vem de maior forroxo, volta pra lá, oferenda. Boa sorte, viu? Que quando a gente chegar em casa, vai ter aquele amorzinho gostoso, hein? Por favor, pode soltar. Me ajuda aí, gente. Já começou, tá, princesa? Não é mais. 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 Vai, desenvolve. É realizado. Não é mais. Vamos lá. Sim. Amor na bola, cara. Amor, doce amor. Caramba, que delícia! Fizemos de três, porra! Eu nunca imaginei que ia fazer homenagem com o Diogo Nogueira. E a mostardinha no meio. Isso aqui é um presente pra você, pra suportar esse calor, tá? Isso daqui é um gel. Se doer, você pede, a gente usa. Vamos lá. Onde você quiser. Então, vamos lá. Você já mandou um nude errado pro grupo da família, achando que você tava mandando pro seu namorado? Não, não tem de família, só de amigos. É chato demais isso. Chato pra caralho. Mas pros de amigos, tu já mandou? Nudes? Já? Já? Manda umas bichas todas. Manda umas bichas todas! Já fingiu que chegou lá, mas, na verdade, tava lembrando o texto que você tava decorando pra novela? Ah, já fingi, já, gente. Já mesmo? Já fingiu? Mas tu fingia e chegava a AGM? Não, é só fingir a mudinha. Não, fazia atriz. Fazia atriz? Atriz. Ai! Ai, ó! Ai, ó! Não! Ai, que delícia! Já ficou com alguma mulher, assim, que, pô, te bebeu pra cacete, aí que pegou aquele cão, aí quando acordou viu o cão que era, e falou, ai, tô com o teto preto pra ir embora e me dar o telefone? Já, já, vai. Pode contar a situação, o nome da pessoa? Ah, o nome eu não me lembro, porque você foi numa época bem remota, né? Entendi. Tava solteiro e nesse momento de solteirice a gente acaba meio que atirando pra todos os lados, e a gente não mira muito bem, né? Aham. Nossa mira é um pouquinho... Aí sabe o que eu fiz? Aham. Que dor de cabeça, não dá. Não dá. Ai, vai ter que ir embora, vai ter que ir embora. Não dá. Você lembrou que você estava junto? Tô. Mas... Eita porra! Não, não, não. Vocês já ficaram tão bêbados que procurou o teu celular no quarto escuro com a lanterna do teu próprio celular? Essa é boa, ainda não. 20 anos na estrada, né, vocês? Quem perdeu mais cabelo? Quem ganhou mais barriga? Eu? E quem já perdeu as pregas? Não. Cabelo e barriga tá aqui. Prega eu não posso falar pela verdade. Deixa eu te falar, amor, você vê que é pobre quando no verão falta água, e no inverno o chuveiro queima? E eu brabo, né? Você já viveu isso, Vi? Fala um pouco pra mim da sua vida. Eu sou de família humilde, né? Meu pai era policial militar. Minha mãe trabalhou sempre, desde nova. Nunca passei necessidade, graças a Deus. Mas já andei de trem, já andei muito de trem, muito de ônibus, entendeu? Cara, você é tão carismático, com vontade de lamber três dentes. No sexo, é microfone sem fio, ou você acha que pra ser legal tem que ser um microfone com fio terra? Sem fio? Que negócio de fio é esse? Nunca, nunca. Nunca, nunca. Onde é muito local? Não, que isso, rapaz. Pensa bem hoje o que aconteceu. E eu direto. Ele fala aí. Eu peço. Eu vou te falar. Já perdi pra base de umas dez unhas ali. É mesmo? Por quê? Essa daqui foi de onde? Tô sempre perdendo. Olha aqui, Diogão. Eu só queria tirar uma dúvida pro Brasil. A gente vai fazendo assim. Você vai falar à medida que mais se aproxima do seu próprio membro. Que isso, cara? Jesus! Olha isso! Para! Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu, Brasil! Meu Deus do céu, são 20 centímetros. Chegou a aguar.